Música Venha para a década do oceano! O mar brasileiro possui um tesouro inestimável, a sua biodiversidade. Por trás da beleza do espetáculo da vida no oceano, existe um vasto potencial biotecnológico já presente no nosso cotidiano, em remédios anti-câncer e HIV, em novos e potentes analgésicos, na recuperação de tecidos ósseos humanos, na indústria têxtil, nos alimentos e nos cosméticos. Moléculas marinhas ajudam no controle biológico de pragas na agricultura, conseguem degradar petróleo e plástico e eliminar metais pesados do meio ambiente. Microalgas podem ser utilizadas na fabricação de combustível limpo e sustentável. Não existe limite para as aplicações que a ciência vem pesquisando e descobrindo no fundo do mar. Conhecer e proteger este patrimônio abre as portas para o nosso futuro. Venha para a Marina Week 2022, a Semana do Mar de São Paulo, de 1 a 5 de junho, no Memorial da América Latina. Patrocínio Repsol Sinopec. Apoio TV Cultura e Braskem.